Literatura de Cordel, Imagens do Sertão Aqui com vocês, Carlos Maisel Espílula Para mais uma gravação de romance ao vivo Hoje, dia 25 do 5, nós estamos ao vivo E depois esse romance será postado de forma separada Nós vamos gravar Nequinho e Jandira É assim mesmo? Nequinho e Jandira, Manuel da Almeida Filho Deixa eu arrumar aqui Ó musa casta divina, que ao poeta inspira Dá-me força e pensamento, fortifica minha lira Para contar o romance de Nequinho com Jandira Nequinho era um rapaz, filho de um agricultor No estado de São Paulo, onde era morador Na alta sociedade, gozava grande valor Seu pai Justino Pereira, apesar de muito pobre Botou para estudar com as delícias de nobre Aonde foi diplomado a custo de muito cobre Quando Nequinho formou-se, destinou-se a viajar Deu um passeio no sítio para os pais visitar E também certo dinheiro que precisava arranjar Destinou essa viagem para cumprir sua sorte Despediu-se da família No outro dia embarcou, foi para a América do Norte Nequinho que tinha estudo, falava bem português E idiomas estrangeiros, também conhecia três Francês e italiano, falava bem o inglês E de forma que na América, de quase nada estranhou Foi muito bem recebido, a todos cumprimentou Que era bem procedido, seu passaporte constou Hospedou-se no hotel da mais alta Fidalga Onde pouco viajante, o seu preso resistia Onde pouco viajante, o seu preso resistia Por ser o hotel mais rico que na cidade existia Aqui eu deixo Nequinho, no hotel de Pérola Fina Para falar de Jandira com a sua negra sina Como ela foi roubada do Brasil e da menina Jandira era uma criança, filha de um brasileiro Um barão muito valente, morava em Rio de Janeiro Vamos ver como Jandira foi parar no estrangeiro Vieram os americanos, examinaram uma mina Quando chegaram no rio, viram essa tal menina Seus olhos tinham o brilho da estrela matutina Com seis anos de idade, tinha um rosto tão lindo Que só parecia um anjo, nos pés da virgem dormindo Ao romper da aurora, quando a lua vem surgindo Aqui ó, os americanos examinando a Jandira Disse um americano, ó que menina galante E o retrato de Vênus com seu olhar fascinante Tem o gesto de Minerva, ó sorriso palpitante Eu que tenho vinte anos, ela pode ter um seis Eu vou roubá-la e criá-la, ensino a ela o inglês Para ser minha esposa quando chegar esta vez Assim o malvado fez, o seu plano traiçoeiro Roubou a dita menina, seguiu para o estrangeiro Deixou os pais de Jandira no mais cruel desespero Quando chegou na cidade, temendo ser descoberto Temendo ser descoberto, levou a pobre Jandira Botou-a em um deserto, presa em um palacete Sem ter moradas por perto E lá botou uma velha, para criar a menina Aqui eu deixo Jandira, cumprindo a duracina Para falar de Nequinho, verá só o que destina Nequinho que na cidade, não arrumou um emprego Foi exposto do hotel, perdeu até o sossego Vagava de dia à noite, como coruja ou mocigo Um dia viu-se apertado, pois a fome o obrigou Ele entrou em um hotel, sem ter dinheiro almoçou No terminado almoço, a desgraça começou Nequinho disse, garçom, a coisa está decidida Pois eu não tenho dinheiro para pagar a comida Do jeito que estou hoje, só se pagar com a vida O garçom disse, bandido, tu arrancastes uma mina Pois ou pagas o almoço, ou entras na disciplina Ou amanhã muito cedo, estás fazendo faxina Nesta voz disse Nequinho, ó vagabundo atrevido Como se maltrata outro, antes de ser ofendido Deu-lhe um murro na cabeça, que destampou-lhe um ouvido Nisso o dono do hotel, e alguns policiais Partiram para Nequinho, de pistolas e punhais Nequinho enfrentou a luta, igual um leão voraz Pegou logo uma cadeira, naquele grande alvoroço Disse, eu vou pagar agora, toda a conta do almoço Deu uma pancada num, chegou a quebrar-lhe o pescoço O pescoço Mas a cadeira quebrou-se, não aguentou o rojão E a tropa em cima dele, sem ter dó nem compaixão Nequinho na cabeçada, enfrentou ao batalhão A tropa toda gritava, renda-se prisioneiro Nequinho disse, eu vou ser preso Matando um centro, matando um centro primeiro Vocês hoje hão de ver, o peso de um brasileiro Antônio Camelo, uma boa noite meu querido Vamos lá então Nisso chegou um reforço, o comandante gritou Vamos pegar o bandido, a tropa toda avançou Nequinho com a cabeça, de prontidão esperou Partiu para o comandante, deu-lhe uma cabeçada Que quando ele caiu, estava feito fritada E Nequinho tomou dele, o revólver e a espada Nequinho disse, eu agora, briga até com Satanás Só temos a Deus do céu, e na terra ninguém mais Chegou mais outro reforço, com trinta policiais O estandarte era feio, nessa luta encarniçada Nequinho com o revólver, dava tiro de rajada E embolava no chão, cortando com a espada Mas Nequinho que estava, da luta muito cansado Estava quase maluco Quando chegou um soldado Deu-lhe tão grande pancada, que ele caiu desmaiado Quando Nequinho o tornou, estava todo algemado Disse-lhe um oficial Agora estás arrumado Amanhã logo cedinho, há de morrer fuzilado Nequinho disse, está certo Para mim não é embaraço Querem ver para quando eu presto Basta afrouxar-me um braço Para eu mostrar a vocês, que homem não é bagaço Eu aqui neste país, não tenho quem me socorra Disse o outro oficial Meu voto é que você morra Levaram ele e trancaram Numa imunda masmorra No outro dia, às dez horas Foi quem pôde ser julgado Quando ouviu ler a sentença Para ir ser fuzilado Disse só sem descanso Neste mundo desgraçado Emigrei do meu país Atrás da felicidade E em vez de encontrá-la Achei a barbaridade Morro levando comigo De meus pais uma saudade Aí levaram Nequinho O colocaram na praça Chegou um tenente e disse Vamos fazer a desgraça Quero ver quando ele sobe Na cabeça da fumaça Estava ali um pelotão Já muito bem prevenido O tenente gritou fogo Ouviu-se um grande estampido E Nequinho lá de pé Porém não foi atingido O tenente de alegria Disse para o companheiro Aquele safado agora Deixa de ser brasileiro Nequinho quebrou no beco Nas sombras do fumacírio Quando passou a fumaça O cadáver procuraram Tão grande foi o espanto Quando eles não o acharam E dois tenentes de raiva Ali se suicidaram Vamos saber o motivo Que Nequinho foi feliz Deu-se um engano gozado Para salvar o infeliz Com balas de pólvora seca Foi carregado o suziz Esses soldados tiveram Uma sentença bem forte Foram todos suzilados E Nequinho teve a sorte De correr e se livrar Do golpe frio da morte Tinha atirado três léguas Nessa carreira que ia Avistou um palacete Avistou um palacete Já quase ao morrer do dia Chegou à porta e bateu Pois era o jeito que havia Saiu uma velha magra Perguntou de cara feia O que deseja o senhor Batendo na casa alheia Nequinho lhe perguntou Pode fazer-me uma ceia Ela disse Não senhor Porque eu sou empregada Criou aqui uma menina Que do Brasil foi roubada E o meu patrão é brabo Só cascavel assanhada Nequinho disse Velhinha Eu vou falhar Eu vou falhar de Vera Pode fazer minha ceia Que a barriga não espera E se seu patrão chegar Eu resolvo com essa fera A velha disse Estou vendo Que dessa vez me acabo Nequinho disse Velhinha Não tenha medo do brabo Que enchendo a barriga Briga até com o diabo Aqui ó O pelotão Atirando no Nequinho A velha Entrou ligeira E foi cuidar na comida Vamos saber de Jandira Como estava perseguida E como o americano Queria tirar-lhe a vida Jandira com 15 anos Era tão linda e formosa Que parecia uma santa Feita por mão milagrosa Tinha o gesto de um anjo E o perfume da rosa Ela perguntou a velha Que mocinho era aquele Disse a velha Eu não sei Diz ela Eu vou saber dele Saiu e saudou Nequinho Pôs-se a conversar com ele Nequinho sem ter demora Contou logo a sua vida Jandira disse Eu também Me considero perdida Longe de minha família Neste bosque desvalida E contando seu passado Começou dizendo assim Pois o homem que roubou-me Ontem à tarde Disse a mim Se eu não casasse com ele Daqui me daria fim Já me deu muito dinheiro Mas não estou satisfeita Porque aquele infeliz Meu coração não aceita Ainda morta queimada Minha alma ainda o rejeita Oi Pessoal Deixa seu like aí 21 pessoas assistindo agora 36 marcações de que gostei Valeu Raila Lindo cordel Esse cordel aqui é ótimo Vamos lá Ah se eu tivesse aventura De minha mãe avistar Nequinho disse a senhora Querendo eu possa levar A questão é ter dinheiro Que dê para nós embarcar Jandira então respondeu Dessa forma assim eu vou Nisso saiu a comida Nequinho muito ceiou Quando terminou a ceia O americano chegou Batendo mão no alpunhal Deu na moça um pontapé Disse a Nequinho Levante-se E da vida perca a fé Nequinho disse Eu encontrei Forma que deu no meu pé Jandira neste momento Não faltou disposição Deu um revólver a Nequinho Com muita satisfação Disse mate este atrevido Que eu te dou meu coração Nequinho disse Bandido Agora você me diz Por que motivo roubou Essa moça do meu país? Respondeu o americano E roubei para ser feliz Mas não é de sua conta E quer que você E que quer E que quer você com ela Enfrento toda a desgraça Por essa gentil donzela Nequinho lhe disse Eu quebro O texto da tua panela Disse-lhe o americano És um menino amarelo Não das nem pra meia missa Na ponta do meu cutelo Olhe pra mim que eu sou A cobra que mordeu o belo Nequinho então respondeu És um pau que não dá obra O teu cutelo pra mim É mole que chega a dobra Olhe pra mim que eu sou eu Belo que matou a cobra Respondeu o americano A tua hora é chegada Pelo amor de jandira Não temo nem a espada Punhal e bala pra mim É mesmo que panelada Nequinho disse Eu vou ver Se tua vida é segura Quero ver esta matéria Que bala e punhal não fura Deu-lhe a carga de revólver Que a casa ficou escura Nequinho viu-se pegado Pelo tal americano Que tomou-lhe o revólver Com furor tão tirano A força foi tão danada Chegou a arrancar o cano Ele abençoou Nequinho Naquela hora fatal Disse chame por Jesus E seu pai celestial Eu quero ver quem o livra Da ponta do meu punhal Nequinho disse Eu agora Vou te mostrar quem eu sou Mandou-lhe um soco bem dado Um americano rodou Antes de cair no chão O punhal Nequinho tomou Nequinho disse Levanta-te Não mata o homem deitado Ele ainda levantou-se Mas Nequinho preparado Meteu-lhe o punhal no peito Que saiu do outro lado O americano morreu Nesta mesma ocasião Chegou Jandira e a velha Com muita satisfação Jandira disse Meu anjo Ganhastes meu coração Disse Nequinho Jandira Vamos ver se tem dinheiro Para sairmos daqui Direto ao Rio de Janeiro Para passarmos o Natal Já no país brasileiro Somente de ouro e prata Jandira tinha guardado 50 contos de réis Que ela tinha arranjado Mas nunca caiu no laço Do infeliz esgraçado Nequinho mandou Jandira Vá logo hoje à cidade Compre lá uma batina E volte com brevidade Que eu só posso viajar Se for em traje de frade Jandira foi à cidade No mesmo dia voltou Um chapéu e a batina Muito decente comprou Nequinho em traje de frade Para o Brasil viajou Quando saltaram no rio Tomaram uma carruagem A velha também com eles Acompanhou na viagem Saltaram na porta do Barão José da Passagem O barão que não pensava Ser sua filha perdida Pois não lembrava-se mais Para todos era esquecida Nequinho disse Abençoe sua filha querida Nequinho então contou A história verdadeira Como encontrou Jandira Prista e prisioneira E nas garras de um monstro Uma fera carniceira O barão com a esposa Cheios de contentamento Abraçaram-se com ambos E o barão no momento Disse em paga da bravura Dole ela em casamento Nequinho com muito gosto O casamento aceitou Foi buscar sua família E em pouco tempo chegou Entre festejos e vivas Com 15 dias casou E na hora em que o padre Celebrou e mineu O barão disse Nequinho Quem dá-lhe o valor sou eu Homem que morre de medo Não sabe de que morreu Essa completa bravura De um patriota guerreiro Que lutou com o heroísmo Em um país estrangeiro Que quem não comprar este livro Não prova ser brasileiro Literatura de Cordel Imagens do sertão Manoel da Almeida Filho Nequinho E Jandira Um ótimo romance Quem que tá aqui comigo Pessoal Romance Muito, muito bom A Melita Ferreira Guedes Tá aqui comigo Toma Uma água Acho que a Mariane Tá aqui comigo Quem tá aqui comigo Manda aqui no chat Pessoal Deixa seu like 34 marcações de gostei Não, acho que tava 31, 32 não Deixa seu like aí pessoal Vamos lá Nós vamos ler ainda Mais um romance O romance O amor Nas selvas Deixa eu abrir ele aqui Romance O amor nas selvas Manuel da Almeida Filho Mariane Santos Tá aqui comigo Antônia Cristina Muito obrigado Ótimo romance Manuel da Almeida Filho Era um ótimo escritor Um gênio Da literatura de Cordel Rayla Telles Tá aqui comigo Mariane Santos Lindo romance Esse romance aqui É ótimo, ótimo, ótimo Dona Josefa Vieira Tá aqui comigo Uma boa noite pessoal A todos vocês Almerita Ferreira Guedes Vamos ler aqui então pessoal O romance O amor nas selvas Pra gente finalizar Nossa transmissão aqui Com chave de ouro Manuel da Almeida Filho Beleza pessoal Almerita Ferreira Guedes Tá aqui comigo Uma boa noite Acho que o Newton Souza Tá comigo também Ele 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 Tá dirigindo Então Ele Ele tá só ouvindo A gente Então Muito obrigado aí Ao Newton Souza Um abraço Ao meu querido Amigo Newton Souza Antônio Camelo Tá aqui comigo Muito obrigado Vamos lá então O amor Nas selvas Beleza pessoal Eu vou contar aqui até 3 Pra quando a gente for Cortar este cordel A gente pegar o momento certo Para Do começo do cordel Beleza 1 2 3 Manuel da Almeida Filho O amor nas selvas Hoje 25 do 5 Nós estamos ao vivo No canal Literatura de cordel Imagens do sertão Newton Souza Tá comigo aqui no chat Nós estamos ao vivo aqui E depois esse romance Será postado Lá no Aqui no canal De forma separada Vamos lá Manuel da Almeida Filho Calma aí Manuel da Almeida Filho O amor Nas selvas Peço a força de sanção E a fé que teve Jonas Ciências de Salomão Para percorrer as zonas Das matas misteriosas Nas selvas do Amazonas Para descrever um drama Cheio de mil amarguras De amor e heroísmo De lutas e desventuras Onde vê-se o sacrifício Circundando de aventuras Por dentro de matas virgens De bosques e de montanhas Onde as feras bravias Demonstram suas façanhas Pelos bosques cavernosos Daquelas terras estranhas Um bravo paraibano Nascido em Guanabira Em 704 Filho de Manuel Lira Sua bravura no mundo Ainda hoje admira Tinha o nome de José Esse brasileiro honrado Por apelido Cazuza De sua mãe estimado Dona Amélia o chamava O meu arcanjo adorado Contando 18 anos Cazuza teve vontade De ir ao Amazonas Buscar a felicidade Ganhar dinheiro que desse Para gozar a mocidade Sua mãe disse que não Seu pai ficou pensativo Cazuza disse Meu pai O mundo é dos mais ativos Também quem morre de medo No túmulo se enterra vivo Calinha de grão em grão Termina enchendo papo Eu de passada em passada Sei que Eu sei que de ser pobre escapo Mesmo cobra que não anda Nunca pode engolir sapo O velho disse meu filho Cuidado num ruge-ruge Por dentro daquelas matas Cuidado Cuidado O mapa não suje Cachorro que anda muito Apanha pau O rabuge Cazuza lhe respondeu De fato sou um menino Só vou para o Amazonas Cumprir a lei do destino De ser coberto de glórias Eu tenho fé no divino O velho disse Cazuza Não faço oposição Antes eu te recomendo A virgem da conceição Ali os velhos cobriram O seu filho de benção O seu filho de benção O benção Cazuza seguiu viagem Chegando no Amazonas Marchou para os seringais Nas mais tenebrosas zonas No meio daquelas matas Onde as feras são donas Cazuza no seu trabalho Por dentro daquelas grutas Lutou com índios selvagens E feras absolutas Mas graças a providências Tinha vitórias nas lutas Assim trabalhou três anos Dentro de grandes perigos Até que perdeu-se um dia Na mata de seus amigos Ficou no possante braços Dos ferozes inimigos Contudo ficou armado Com um rifle e munição Um punhal forte de aço Machado, foice e facão Coragem e fé em Jesus Força e disposição Perdão pessoal Força e disposição Cazuza dando dois tiros Não sendo correspondido Foi quando reconheceu Que se achava perdido Disse com fé em Deus Estou pronto Para o que Deus for servido Procuro logo uma árvore Subiu-se para dormir Já muito tarde da noite Cazuza pode sentir Que o tigre no pau Já procurava subir O moço se preparou Sentiu a fela subindo E ouviu os olhos do tigre Mostrando um reflexo lindo Bem no meio dos dois olhos Cazuza atirou sorrindo No tiro o tigre caiu Dando um grande gemido O tiro ecoou na mata Cazuza ouviu o rugido Da mata que acordou-se No tremendo estampido Cazuza também ouviu Um horroroso miado E a zoada das feras Correndo para todo lado De formas que ele estava De inimigo rodeado Quando foi no outro dia Que Cazuza se desceu No chão encontrou a fera Que o tiro recebeu Era um tigre perverso Que por afoito morreu Cazuza sem ter destino Dentro da mata seguia Frutas bravas e raízes Só era o que comia Frutas bravas e raízes Só era o que comia Água de ocos de paus Era a que ele bebia Faziam dezoito dias Que ele estava perdido Caiu no meio dos índios Cada qual o mais atrevido Cazuza lutou com eles Como um herói destemido Como um herói destemido Cazuza avistando os índios Foi por eles avistado Foi por eles avistados Quando procurou correr Já se achava cercado E partiram para pegá-lo Para comê-lo assado Cazuza entrecheirou-se Na margem de um riacho Os índios botavam flechas Para virá-lo num facho Quatro ou cinco de um tiro Cazuza botava abaixo Porém Cazuza sorriu Sozinho Os índios mais de duzentos Avançavam para o moço Ferozes e sanguinolentos O rapaz já se achava Com diversos ferimentos Aqui o tigre E ele matando o tigre Foi faltando a munição O moço viu-se sem jeito Bateu a mão a sua foice Saiu cortando de eito Dava a foicada em índio Que se abria até o peito Quando a foice descia Não existia embaraço De uma tirava a cabeça De outra arrancava um braço De um cortava uma perna De outra quebrava o espinhaço Então o moço lutava Como um ente endiabrado O chão estava cheio De índio bem retalhado Que se tivesse tempero Dava para fazer guisado Porém no meio da luta Cazuza deu uma foicada No índio porém errou Esse deu-lhe uma pancada Que o rapaz deu um tombo Caiu de fronte gelada Os índios partiram em cima Com mais de trinta cipós Amarraram bem o moço Com mais de duzentos nós Deixaram um laço nas mãos E outros nos mocotós No laço botaram um pau Para levarem o rapaz Um índio pegou na frente E o outro pegou atrás Assim chegaram na tribo Que era longe demais Quando chegaram na tribo Fizeram uma grande festa O chefe disse contente Me digam que caça é esta Amanhã vamos à sala Para ver se ela presta Chegou o pajé da tribo Depois de examinar Disse este bicho é feroz Nasceu para nos devorar É brabo que só o diabo E é difícil de matar Visto ele ainda está vivo Vamos hoje enche e querá-lo Tratar as feridas dele Da comida e engordá-lo Então depois dele gordo Assim podemos matá-lo Porque devido a seridas A carne está arruinada Depois deste bicho gordo Fica a carne apreciada Vamos comê-lo no dia Que Iraci for casada Iraci era uma índia Filha do chefe Iratã Das tribos dos Trapunas Era ela a mais louçã Tinha os cabelos mais lindos Que os raios da manhã Era a deusa da tribo De tudo compreendia Era a mais que o pajé Em feitiço e bruxaria Por conhecer os segredos Que tem na feitiçaria Era a noiva de um índio Porém não tinha amizade Ia se casar com ele Fazendo o pai a vontade Porém chorava pensando Na sua infelicidade Vamos falar de casuza Que já sofria demais O botaram num chiqueiro Onde criavam animais Deixaram ele amarrado De pés e mãos para trás Ali mesmo ele comia O que vinha da caçada Botavam na boca dele Comia sem dizer nada Mel de abelha e carne em sóça Brasil até cobra assada Quando ele não queria Comer aquela embrulhada Tinha que comer a força Debaixo de cacetada Cada índio que chegava Dava-lhe a sua pancada Então a índia iraci Foi fazer-lhe o tratamento Com muita delicadeza Curou cada ferimento Voltou impressionada Desde aquele momento Pois o olhar de casuza Dominou-lhe o coração Cada dia que passava Mais aumentava a paixão Ela esqueceu logo o noivo A quem prometeu a mão Ela não tinha certeza Se aquele bicho falava E quando ele ia tratá-lo Sempre ela perguntava Qual lugar que doía Ele calado ficava Casuza compreendendo Que ela já o amava Às vezes compreendia O que ela perguntava Respondia porém ela A resposta ignorava Assim aos poucos foram Ambos se compreendendo Ele já compreendia O que ela ia dizendo E o que ele falava Ela já ia entendendo Casuza amava a índia Já de todo o coração Por via que só ela Teve dele compaixão Mesmo só ela lhe dava Um meio de salvação Assim viviam pensando Como havia de fugir Porém o tempo passava E sem poderem sair Porque não havia meios Da tribo não pressentir Até que chegou o dia De ir a se casar Reuniu-se a tribo toda Para a festa começar No outro dia bem cedo Todo mundo ia caçar Então só ficava noiva E porque fez muito rogo Porém antes de saírem Fizeram um grande fogo Depois espalharam as bravas Para as brasas Para começarem o jogo Fizeram um geral por cima Fizeram um geral por cima E foram neste momento Trouxeram o pobre Casuza Para o maior sofrimento Botaram o praça vivo Para a festa de casamento Seguiram todos para a mata Para fazer a caçada Ira se correu depressa Chorando e agoniada Tirou Casuza do fogo Com uma banda tostada Desatou todos os cipós Ele pegou a tremer Não podia nem andar Quem precisava correr Defender quem o salvou E se livrar de morrer Ira se trouxe o remédio Que já tinha preparado Passando no corpo dele Ele se viu melhorado Assim deixaram a tribo Correndo para outro lado Ira se correndo viu O rapaz esmorecer Assim caiu nos pés dela Não podia mais correr Já estava tão cansado Que só faltava morrer Vendo assim caído Quase morto sobre o chão Ela botou-o no ombro E ganhou a solidão Corria dentro da mata Igualmente o caminhão Com três horas de carreira A Índia é muito sagaz Pois o ouvido no chão Depois disse ao rapaz Já somberam da fugida E já partiram atrás Como também adiante Vamos encontrar perigo Porque temos que lutar Com mais de um inimigo Porém se chegar a hora Morrerei junto contigo Se meus parentes pegar-nos Será feia a nossa morte Porém Tupã nos defenda De passar tão dura sorte Que enquanto eu não morrer Tenho coragem E eu sou forte Caso usa de ser animado Será o que Deus quiser Eu sou assim mesmo doente Vem os índios que vier Que eu por tua defesa Brigou até com o Lucifer Aqui Eles levando o Eles levando ele Para ser queimado vivo Estavam nessa palestra Um tigre os avistou Subiu num pau cavaleiro Lá esperando ficou Quando eles foram passando O tigre em cima pulou Mas casuza viu a fera Nos ares mesmo a pegoa Embora como sacanagem Com sacrifício Pelos braços sustentou-a E nasci com uma flecha Mesmo no peito cravoa O tigre perdeu as forças Eles ficaram animados Porém naquele momento Já se achavam cercados Por uma tribo inimigo E foram aprisionados Já iam ser amarrados Porém nesta mesma hora Os parentes de Iracy Avançaram sem demora Todos de flecha na mão Foram chegando por fora Gritou o chefe da tropa Estes dois são fugitivos Da tribo dos Irapunas Não quero deixá-los vivos Respondeu o outro chefe Eles vão ser meus cativos Eu não quero ouvir razões Me entrego os prisioneiros Que para lutar consigo Prego duzentos guerreiros Que dentro dessas florestas Na luta são os primeiros Pode vir até seiscentos Quem ainda não dá trabalho Prepare lá seus guerreiros Quero ver o escangalho Comigo você encontra A tampa do seu chocalho Me entregue os fugitivos Antes que a tropa se zangue Porque se não entregar Caso de mim você mangue Urubu vai comer carne Cachorro vai beber sangue Aí as libos partiram Para uma luta de morte Flecha vinha e flecha ia Cada que fosse mais forte Os fugitivos fugiram Por um acaso da sorte Quando viram aquela luta Quando viram aquela luta Aproveitaram o ensejo Cazuza disse Corremos Que a desgraça eu prevejo Quem espera por tempo ruim E não corre a caranguejo Assim saíram correndo Dentro de um mato vagando Há depois de cinco dias Ouviram gente falando Cazuza viu os amigos Que estavam trabalhando Quando avistaram Cazuza Com eles se abraçaram Como foi que se perdeu Todos ali perguntaram Mas quando viram a índia De medo se arrepiaram Porém Cazuza explicou Que ela não ofendia Seguiram para a barraca Todos com muita alegria Foram contar ao patrão Que Cazuza ainda vivia Porém quando o homem soube Para não pagar o dinheiro Que devia ao rapaz Três anos de seringueiro Mandou por quatro vigias Buscá-lo prisioneiro Um amigo do Cazuza Viu a trama do patrão Correu avisou a ele Que ficou de prontidão Iraci com o revólver Ele com o mosquetão Foram chegando os vigias Na hora de reagir Cazuza emparenhou três Viu a poeira cobrir Iraci queimou o outro Por que queria fugir Cazuza deixou os mortos Foi a casa do patrão Lá recebeu o dinheiro Na boca do mosquetão E fugiu com o Iraci Para se livrar de questão Quando chegaram em Manaus No mesmo dia casaram Iraci foi batizada Muitos felizes ficaram A história foi escrita Do jeito que me contaram Assim Cazuza venceu Lutando por sua imagem Mostrou a sua bravura Entre uma raça selvagem Iraci lutou também Deu a prova de quem tem Amor com fé e coragem Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui o acróstico Do autor Manuel da Almeida Filho